E sim, para Melodia Beatriz, boa tarde companheira, justamente o tópico que eu ia falar agora, que era a nossa escola marxista, lá em Campo Grande, foi um ótimo evento, a companheira Beatriz organizou conosco, lá na área do bairro dela, né? Foi muito... Foi um evento assim que deu para debater, juntar alguns companheiros lá em Campo Grande, está querendo agora começar a fazer atividades lá com frequência, se juntar com os companheiros do PT de Campo Grande, fazer um comitê Lula-Presidente, foi um primeiro passo, e foi uma escola marxista que eu gostei bastante, eu pessoalmente dei a aula, gostei bastante de fazer, foi um clima muito agradável, o bairro de Campo Grande, apesar da destruição imposta pelos capitalistas, é um bairro muito agradável, tem muito potencial, dá para ser um lugar muito bom, você investir em infraestrutura, investir em transporte público, como a cidade inteira do Rio de Janeiro, como o Brasil inteiro, né? Pode ser, o Brasil inteiro pode ser um lugar extremamente agradável, sem aí os parasitas da burguesia que impedem o desenvolvimento. Então, foi uma escola marxista muito boa, essa semana a gente está querendo fazer, aqui no CCBP, uma escola para os secundaristas, volto focada aí no domingo, né? Focada para a juventude secundarista, mas universitária, tudo até, poderia vir outra pessoa, não vão barrar ninguém, mas se você é secundarista, vai ter aí o curso domingo, a gente vai divulgar, mandar mais informações do horário e tudo, depois do programa, fazer uma arte para divulgar. E teremos outras escolas marxistas, a gente vai falar com o companheiro André Constantini, para continuar fazendo nas favelas aqui do Rio de Janeiro, e outros municípios também, nós queremos marcar mais escolas marxistas, o que é o socialismo, nosso curso mais básico aí, é uma aula só. Se você quer fazer uma escola marxista, entre em contato conosco, a gente vai aí, onde você está, se for no Rio de Janeiro, se não for no Rio de Janeiro, entre em contato também, que a gente vai, qualquer lugar do Brasil, a gente dá o curso, se for fora do Brasil, a gente dá pela internet, se for um lugar que, talvez a gente demore muito para conseguir ir, a gente dá pela internet também, a gente dá um jeito. Nosso objetivo é fazer o máximo de escolas marxistas possíveis, e espalhar aí o socialismo.